Boa tarde, cidadão cabufriense. Eu, vereador Wanderlei Bento, acabo de ter conhecimento que o prefeito de Cabo Frio mandou uma mensagem para a Câmara pedindo autorização para se ausentar do país por um longo período. A cidade é um caos, professor sem receber 13º, seus direitos trabalhistas desrespeitados, a greve está na guarda municipal, que não tem infraestrutura, cidade cheia de buraco, o motorista não consegue nem dirigir seu carro sem furar os pneus. A cidade está um caos de verdade e a saúde também está nesse pacote. E o prefeito vai para onde? Para a Disney? Vai descansar? Está com medo de alguma coisa? Está fugindo de algo? Eu quero saber o que você acha disso, cidadão. Fala para mim.